Fala pessoal, mais uma novidade Lizard Fishing aqui para o canal Espaço Pesca Hoje eu vou mostrar para vocês uma isquinha que já é antiga, mas que ganhou uma nova roupagem Acabamento melhor, cores mais vibrantes, bem bacana Eu pesquei com essa isca inclusive em Tocantins, tem mais ou menos uns 6 meses e ela é muito boa É a mesma isca, só ganhou uma roupagem nova para entrar aí nessa linha Luris Série, que é a série nova da Lizard Fishing, que ficaram iscas fantásticas Vamos mostrar para vocês como é que ficou agora a Jumping Dog Lembrando que eu tenho aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir a sua isca barata E é muito boa, principalmente para pescaria de traíras e tucunarés pessoal, bora lá Então é isso aí pessoal, são 6 cores disponíveis Todas as cores eu já testei, são iscas muito boas, muito boas Zara, uma Zara tradicional mesmo, nome Jumping Dog Ela tem 9 centímetros, 8 gramas, o que é um peso ótimo de arremesso Então vou mostrar no detalhe aí as cores para você Começando aqui com essa cor fantástica Essa aqui é a Jumping Dog, ela é cabeça vermelha, azul com prata e a barriga dela é, vamos dizer assim, cor ouro Em cima, ela é uma isca bem bonita, uma isca bem bonita mesmo, reflexo bacana Vale e vale muito a pena A tradicional, essa é a próxima aí, a tradicional amarelo-limão Com uma carinha num detalhe verde lá Essa aí eu não preciso nem pegar na mão para mostrar para vocês Porque é uma isca que fatalmente qualquer pescador sabe que essa cor pega e pega demais Eu vou só puxar ela aqui, para você ver que ela é inteiriça dessa cor, né Olha que isca bonita, pessoal Top demais, né Cara de mal essa isca ficou Muito boa Vamos para a próxima cor lá, ó Prateada Um detalhe no rabo vermelho A cara preta E as costas, né Essa cor dourada Ficou bem legal, essa cor ficou bem legal Vou mostrar para vocês aqui um detalhe, ó Né Então ela tem essa cor Prata com a cabeça preta e as costas bem douradas, né Tá vendo, ó Ficou uma isca bem bonita Top demais, né pessoal Essa cor aqui, ó A próxima cor Trazer para cá fica mais fácil para vocês verem Um detalhe aí Seria a famosa ouro mesmo Ouro fino que a gente chama, né Que é aquele ouro mais claro, né A isca que brilha bastante Dependendo de que você vai andando com ela Mostrando, né Vou mostrar na mão para vocês terem uma ideia do que eu estou falando É uma isca que você Você dá o brilho diferenciado para ela, tá vendo, ó Conforme você vai mexendo Ela vai ficando Com mais ou menos brilho É uma isca que tem a tendência de refletir muitíssimo bem Para o peixe E vai funcionar muitíssimo legal É uma isca bonita, né Bem bonita Aqui dá para ter uma ideia legal Não pega não Não pega não Vamos para a próxima cor lá, ó Uma cor um pouco mais escura Mas com um detalhe brilhante bem legal Essa cor aí também ficou bem, bem, bem bacana Bem bacana mesmo Vou mostrar um detalhe para vocês aqui, ó Vou pegar isso aqui, ó Eu chamo essa aqui de brasileirinha Ela é verde com amarelo, ó Barriga amarela Dorso verde e as costas pretas E a cara dela tem um detalhe vermelho, tá vendo Ela tem uma boquinha como se faz um popperzinho, né No Zara Zara e faz um popperzinho Essa isca é top, viu, pessoal Traíra e principalmente Tucunaré Pega e pega bem, viu E eu deixei por último Essa aí que é uma cor super conhecida de todo pescador E não pode faltar, né A famosa aí Palhacinho branco, vermelho e amarelo Todo pescador sabe que peixe Essa cor é uma cor que não pode faltar na caixa De jeito nenhum Uma cor top demais Muito boa Sempre pega e pega bem Branco, cabeça amarela Com as costas vermelhas Olha só que bacana, pessoal Muito top, né Isca cor top demais E essa isca nada muito bem Eu pesquei com ela em Tocantins Tem recentemente em outubro ou novembro do ano passado Pega muito, pega muito, muito, muito Tucunaré Isca top, isca boa Isca da Lizard Fish Jump, jump, jump dog Pessoal, aqui no vídeo Na descrição desse vídeo tem o link pra você Ir lá no Espaço Pesca E conhecer aí, olhar um pouquinho melhor E principalmente poder adquirir a sua isca Um abraço pra vocês, não esquece do joinha Se você gostou Deslike Se você não gostou Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Até o próximo vídeo, pessoal Um abração E aí E aí E aí E aí E aí